Prima, eu tenho um desafio pra você Pegar um tempo Quantos segundos? 5 Você vai ter 5 segundos pra fazer um relaxe comigo Você vai levar a galerinha Mas antes disso Você vai ter o tempo Mas eu não sei o que eu pego Ó, tem 5 segundos aqui Se você quiser fazer a trollagem, você aperta aqui Vai, só tem 4 segundos 3, 2, 1 Já? Mas eu não posso pegar coisa não Só se tu deixar Vai lá, pode pegar coisa Um minuto, vai Um minuto, eu dei pra você Isso aqui Não vai ter nenhum Bolacha chiada Não, não tem nada Isso aqui Isso aqui, que é isso? Olha aqui Tem isso aqui também que eu não gosto Eu acho que é só isso mesmo Só que eu vou fazer uma comidinha com isso, gente É a mortandela Sério, ficou acabado Mortandela, gente Gente, eu odeio mortandela Eu odeio, então vou que comer, né? Fazer o que? Eu amo Então vou que comer Ai Sério, velho Ah, a mortandela foi agrandando Ah Eu vou comer Eu vou usar com tudo Ai, ai, ai Aqui o papelzinho Gente, tava aqui de boa No computador Minha vez Ai, meu Deus Que medo 80 segundos Você vai Valendo Venha atrás de mim Queijo Pega o dedo Cachupo, gente Consegui E deixe ser 80 segundos pra lá Então bora ver Ah, pera ainda, gente Que eu vou pegar a colher ainda mais Eu odeio Queijo A gente não gosta Ketchup cru E ela vai comer Essa colher cheona Mas depois eu dou água, viu? Ah, cano Ai, por favor, não Ai É a colher cheia? Não Cheia ou não Aqui, gente Já é cheia de ketchup Chupi Come de uma vez Tô pro Larissa Vai De uma vez só Tudo meu Come aí que eu vou buscar a árvore pra você Vou guardar Ai, gente Olha Ai Hum Vai lá Ah, gente Vem Vem, Sabrina Muito ruim É Olha Olha o que tu fez Ai, gente A minha vez Fazer as drogas Ah, a vez dela Que destrói Fica aí Pega um papelzinho 70 segundos Vamos botar aqui o termômetro Gosta, quer, viu? Gosta Toma Começa Valendo Deixa eu ver Tu gosta disso? Gosto Tu gosta disso? Não Ardeu muito a pimenta Pimenta no bolo, não Ah, pimenta Eu pensava que era coisa Ok Eu não gosto muito de ketchup, não Ardeu Ah, velho Que é isso? Ok Batou o cacau Eu queria que fosse Ovo de chocolate Cacau Hum A colher Não é a colher Eu vou fazer Três danças, gente Olha o ketchup Horrível Gente, eu tô com medo Vou encher a colher Ela não encheu a minha Mas é o jeito do jogo Ah, ainda bem que tem água aqui Toma Bebe desse lado Qual desse? Bebe desse Ai, meu Deus Me dá Eu sei o tanto que eu boto Não Eu sei Não, você botou o meu Ela tá comigo Ela tá com medo Ela tá sem brava Nossa Meu Mel, bota do tanto que eu botei pra tu Aperta aí Pronto Tá do tanto que eu botei pra ela Agora Enfiei na boca Três danças Mão Meu fumo Meu fumo E cai Mentira É a coisa mais horrível do mundo Você comeu a colher cheia Minha vez Quando passa um tempo, né? É Ainda tá o gosto 70 segundos Eu vou vingar, viu? Pra ver se eu não vou vingar Se vingar Meu celular Eu vou vingar Eu vou vingar Alô, Tênis Vou ver se eu não vou vingar Vamos lá 26 segundos E ainda mais Não é só com isso Ainda mais tem tempo Eu vou botar Ketchup Ketchup Eu não quero ketchup Duas coisas ruins Isso aí E o ketchup junto Pior Aí Pouco, hein? Pouquinho Pronto Acabou No mesmo tempo Apenas Deixa eu fechar aqui Gente, eu vou ter pouco pra ela, viu? Tô Mas antes eu vou espalhar Pronto Pronto Eu acho que a gente não esquece Eca Todo seu, querida Não quero Deixa eu provar Se quiser pode provar também Tá bom Não gosto Gostou Tá bom Tá bom Gente, o vídeo vai terminando por aqui Já logo deixa o seu like Se inscreve no canal E foi isso